salve salve pessoal bom dia boa tarde boa noite sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Francisco Reis Winchester vamos dar continuidade na nossas entregas aqui do World of Trucks vamos lá agora com pescara eu pego uma viagem curtinha para Roma fazer videozinhos curtos tá agora no que eu tô fazendo teste no PC a noite aí abaixar um tiquinho lá aqui não fez ainda as entregas de Natal elas vão se eu não me engano até o dia 15 de janeiro 15 de janeiro 16 algo assim prepare-se para virar a direita vire a direita chegaram para carregar espero que o áudio aí esteja bom pessoal porque vire a direita fiz alguns testes né então não sei se tá 100 por 100 aqui termina o percurso termina se eu vou pegar carga agora i 0 0 0 0 0 0 0 Cabe não bem ali, acho que é o meu Tá em toda Europa, eu acho Caminhão carregado, boa viagem, início da viagem registrada com sucesso Caramba, esse girolegio tá forte demais na neve, eu preciso ver esse troço Vire à direita Acho que vou tirar essa neve logo, logo Agora estamos em Pescara Vire à direita e depois continue em frente Ótima entrega fiz pra Terme, porém lá em Terme não tinha mais do evento né, então eu tive que fazer um teleporte pra Pescara E aqui tinha Pescara pra Roma Vire à direita Foda-se 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 Caramba, eu não percebi, eu estou com o vidro para baixo, ó, estou mais silencioso. Na rodatória, pegue a segunda saída. Minha senhora, segunda saída. Saia agora. Talvez eu tomei nessa rodatória aqui com uma encarrada de pedra. Bem louco. Opa, opa, opa. Bom, que vai amém. peguinha curta, suave a primeira entrega eu fiz no servidor UES agora eu vim pro servidor Europa 2 porque assim, o 1 é o antigo Europa 2, aquilo que vivia lotado por isso que é o que continua sempre lotadaço e o 2 é o antigo simulador Europa 2 que era aquele só pra quem curtia andar 90 por hora é esse aqui, o 2 é como lá no outro, eu e mais 8 pessoas estávamos em 9 e eu rodando sozinho então, precisava dar um pulo lá no 2 umas 500 pessoas então não dá pra passar por alguém de vez em quando mas eu não sou muito fã não porque o antigo Europa 2 lá é muito lotado além de correr mais riscos de batida que isso daí não dá tanto medo porque as cargas são curtas, então não tem problema se perder é de boa o problema é que se você está fazendo um vídeo, uma live e os caras começam a falar o que não deve então, quebra as pernas continue à direita e depois, pegue a saída à direita prefiro muito mais estar num comboio com os camaradas está aí rodando em 4, 5, 8, 10 não importa a quantidade não que seja 3 pessoas mais camaradas rodando junto do que estar no servidor que você está passando por muita gente o tempo inteiro só que aí vem uns caras com carrinho e ficam batendo em você alguns ficam perseguindo e aí é chato pra caramba é contra mão ou não? cara não cara sem parar enfim, é bem por aí na rotatória, pegue a primeira saída sim senhora, a primeira saída saia agora Roma olha olha tá forte demais isso aqui na época ela reflete muito e no S meu ping estava 84 aqui está 158 olha olha do outro lado eu não passei ainda pra fazer reconhecimento não teria como eu fazer aqui não só se eu fizesse o retorno ali na rotatória do pedágio viesse fizesse o retorno aqui por cima mas eu não sei se tem como passar por cá será que dá pra fazer isso? ou não? deixa eu ver se tem entrada aqui ou tem não cara senão ia fazer o retorno aqui um gato os caras fecharam aqui senão dava pra fazer um gato aqui então eu não avalia atrás aqui tinha uma entradinha aqui os caras fecharam também ué do outro lado também passei isso aqui é reforma eita é isso aí pessoal fazendo uns vídeos curtinho a entrega aqui do World of Thrones na neve tomar cuidado nas curvas aqui senão a porta é fácil e a noite aqui parece não acaba nunca tem um trecho ali no posto que eu não reconheci mas acho que foi só do outro lado esse lado aqui eu não sei vamos ver bom vamos encontrar o meu esse lado aqui não então vamos reconhecer pô mas na pista também não cara deixa eu ver se eu não tem alguém não vai 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 esqueça isso eu encontro uma nova rota é isso aí garoto outra nova rota recalculando calculando uma nova rota recalculando a rota acho que eu tô com 93% do mapa pega esses pedacinho aqui se não fica difícil já cheguei a 99.2 alguma coisa assim aí o pessoal toda vez que tem atualização eles colocam um stack aqui um stack ali a gente nunca consegue chegar nos 100% e assim esse perfil que eu tô rodando é o principal né porque eu rodo no multiplayer desde o começo mas enfim eu não vou por exemplo eu poderia muito bem ir no off no off não é no offline aí pegaria a câmera zero poderia ir até o local onde eu não tenho por exemplo desse outro lado aqui e fazer o percurso daria mas aí não é a mesma coisa né não seria uma descoberta certinho mas quem quer fazer assim não consegue chegar no fazer o mapa eu quero chegar ao 100% rodando o problema é que vocês podem ver que vira e mexe a gente passa por alguns locais que por exemplo esse aqui ó passa reto sempre tem pra gente ir reto ou então aquela lá na frente ali ó no GPS cruzando mas tem essas da direita e da esquerda ou seja a gente nunca sai por esses locais é como se todas as entregas que tivesse que fazer nenhuma passasse por esses caminhos onde tem que ficar em aberto uma passinha áudio completo estroço limite de 80 por hora na cidade continue à direita e depois pegue a saída à direita pegue a saída à direita se aqui em Roma tiver como é que devo dizer entrega do evento aí eu saio daqui mesmo se não tiver vou ter que fazer outro teleporte até esse cara vou pra outra cidade que está chegando ao seu destino mas esse cara tinha duas pessoas falando de mim e três comigo olhar as três e eu acho que eu perigo não madrugada aí tá todo mundo na rotatória pegue a terceira saída acho que você quer mais perto esqueça isso eu encontro uma nova rota na rotatória siga em frente na rotatória pegue a segunda saída saia agora prepare-se para virar à esquerda ok vire à esquerda não tem portão na serpresa chegou ao seu destino não tem portão Opa, muito mais. Valeu, muito mais. Chegando, mais uma entrega. Caminhão descarregado e disponível para a próxima viagem. Fim da viagem, registrada com sucesso. Descarregando o apontamento. A viagem é muito mais. A viagem é muito mais. É claro que o avião é do lado punho. Então, a viagem é um próximo. É muito mais. É muito mais. Não vejo muito curta aí. A viagem é muito mais carregada. A viagem é muito mais. não sei lá, vai me voltando deixa eu ver se eu pegar outro lugar vai ser muito longe quase 160 mil vai entre ele vai ficar muito... deixa eu ver um local aqui tem bastante aqui ó Praskov então Lassi vou ver se tem caras nesse local aqui Lassi tem ó vai pra lá é aqui bastante aí já fica pro próximo vídeo né pessoal eu vou ver o quanto aqui já tá nevado e aqui tem local que eu não passei ainda ver se consigo aquela empresa aqui ó e vai pra cá é bom porque e colico e 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 ok vamos lá e 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